Olá pessoal, tudo certo? Maicon aqui. Vamos então, vou trazer para vocês aí um vídeo um pouco estento, talvez. Vou tentar explicar um pouco sobre cada campo. Não é análise aqui, não estamos ensinando vocês a analisar nesse momento, não é? É mais como usar os filtros, aí no segundo momento a gente pode trabalhar também a parte das análises. O filtro, por exemplo, tem três tipos de campos aqui, o de caixa, onde você pode digitar, por exemplo, nome do galgo, treinador e nome do parto, posso buscar por nome ou parte do nome, sexo, fêmea e macho, trepe de 1 a 6, corridas do galgo. Aqui, quando tem esse tipo de caixinha aqui, essa caixinha tem dois campos, eu posso buscar um intervalo de 10 a 15, de 15 a 50, né? Daí eu tenho que utilizar os campos que estão dentro. Maior ou igual a 15, menor ou igual a 50, ou etc. Não é o caso aqui agora, né? Eu posso vir aqui, um arquivo diferente. A gente está fazendo esse trabalho aqui agora. Então, nos dias sem correr eu posso trabalhar também, mesma coisa, intervalo, idade eu posso pegar o intervalo, peso eu posso pegar o intervalo. Quando tem a palavra ordem, lá na corrida, na corrida que ele vai correr hoje, no bloco peso, por exemplo, em qual é a posição que ele está? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto no bloquinho? Se eu marcar a primeira, vai trazer todos os galgos que estão na primeira. Posso pegar a quinta na primeira e na segunda? Posso também. Não tem problema, eu só vou adicionar aqui na lista, tá? Diz no cio a mesma coisa, quanto tempo a fêmea passou no cio, né? A mais, aí tu pode pegar o intervalo também. Última categoria, da passada que ele correu na corrida anterior. A situação da corrida, da categoria, a categoria que ele correu na semana passada, ou na última corrida dele. É igual a de hoje ou é diferente? Local de treino, eu particularmente gosto de usar o local de treino porque eu gosto de pegar a Crayford e o galgo treina na Crayford. Assim já está acostumado àquela curva, meio fechada. Última posição do galgo, né? Se ele chegou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto sexto na última corrida, na última corrida dele. Dados da corrida. Aqui tem uma particularidade que o pessoal me solicitou, que é contém e não contém, né? Tem gente que só não trabalha com tal pista e tem gente que trabalha só com tal pista. Então, tem as duas possibilidades. Eu posso eliminar categorias e corridas e distâncias aqui, né? E a distância tem uma particularidade também aqui que eu posso pegar intervalo, né? De 500 a 700 metros, por exemplo. Pics externos, né? Da recepulso da Timeform, eu posso fazer a busca aqui. Top Speed também, né? Intervalo. Rating, Timeform, intervalo. Qualidade do card, né? Eu quero que apenas cards que tenham 100% de qualidade, ou seja, nas 10 races, nas 10 corridas, sejam cards completos, cards com informação completa. Não quer dizer que ele vai ser melhor galgo, quer dizer que o card vai estar completo dele, né? Com bens, tempo, split, tudo que é necessário. Aí, seguindo a lógica, tá? Então, seguindo a lógica, eu peguei em frente, porque eu não quero atrapalhar o fruto lá embaixo. O percentual da trap que ele vai correr hoje, eu quero um galgo que vença, pelo menos, tenha, pelo menos, um pod, um vitória de 50% da trap que ele vai correr. Ou o playset de 30%, ou o colocado de 80%, aí eu posso definir minha estratégia aqui. E o geral do colocado, olha, eu quero que um galgo que tenha pelo menos, né? Igual, maior, pelo menos, assim, 50% de vitória, né? Eu quero que ele tenha um galgo que tenha pelo menos 50% de vitória. Então, vai me trazer apenas os que têm 50% de vitória, ou mais, né? Nesse aqui, no caso, eu peguei maior ou igual, né? Isso no modo geral. Eu quero um galgo que seja o primeiro na vitória daquela corrida, lembrando que de posição, sempre que eu falo posição e ordem, é o bloco dele que ele tá hoje. Qual é a colocação dele? Se ele é o melhor, ou o segundo melhor, terceiro melhor, ou o último, que é o pior da corrida. Então, ordem e posição tem essa situação do bloco, tá? O treinador é a mesma coisa, tá? Eu posso definir estratégia por percentuais ou por posição do bloco, tanto faz. Tempos. Importante comentário. Quando eu busco por tempos, eu tenho que sempre restringir a distância. Por exemplo, 480 metros, eu quero um galgo que faz 29,32. Defino aqui na minha estratégia de acordo com a distância. Se você colocar geral, pode ser que ele não bata, porque ele vai trazer corridas longas e curtas, então a tonalidade vai ficar um pouco confusa, tá? Aí, cada bloco, tá? O bloco dos tempos, por exemplo, também tem a ordem, né? A ordem do BRT, a ordem do último tempo, 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 a ordem da média e a ordem do BRT. O que que acontece, tá? O BRT também tem a categoria que ele fez. Aí, eu quero um galgo que tenha feito categoria na A1, certo? Aí, eu vou, busco, ó, aqui eu trouxe um galgo, aí ele pegou, atrapalhou a nossa estratégia, que é diferente. Importante, ele sempre vai mostrar aqui, como é que eu sabia onde é que estava o item, tá? Você sabe que estava aqui, ó, percentual em geral, maior do que lá, 50. Então, sabe que estava naquele item lá, que estava o filtro aplicado, certo? Ó, então, ó, busquei aqui o filtro com o galgo que tiveram a sua, a sua, o seu BRT em uma A1. Olha que interessante, ele teve o BRT em uma A1, esse galgo aqui teve o BRT em uma A1, mas estava correndo uma A2 hoje, então tinha uma chance aí de ele buscar um código ou até um BEP, né? E aí, se eu quiser definir uma estratégia um pouco melhor, eu venho aqui, ó, igual a atual, ou seja, ele vai, ele fez o BRT em uma A1 e vai correr uma A1, né? Então, ó, ele trouxe galgos que vão correr numa A1, fez o BRT numa A1 e vai correr numa A1. Se eu quiser ser um pouquinho mais específico, pegar galgos que fizeram recentemente o seu BRT, eu posso ver aqui, ó, dias do BRT menor ou igual a 15, por exemplo. Então, ele está correndo uma categoria na qual ele fez o BRT recentemente. Então, ó, então eu trouxe, trouxe aí quatro galgos, sendo um deles ali o Jaguar, o BEC, né, o vencedor com uma A1 de 5. A A1, aproximadamente, ele vai trazer da casa da Ressimpost, tá? Mas flutua, pode flutuar um ponto para mais ou um ponto para menos, tá? Então, essa é uma média, certo? E aí, então, seguindo, né, seguindo essa lógica, aqui, vamos voltar aqui no bloco de tempos, né? Eu também tenho bloco de informação de onde ele está posicionado. Por exemplo, lá no card, tá? Vou pegar, por exemplo, aqui o card desse, desse tipo do Jaguar, ó. Aqui na aba, ó, ele tem a aba 10, 5, 3 e adicionais, certo? Se eu quiser descobrir qual é a posição dele na aba primeira bend, dessa aqui, então, ó, eu vim aqui, neste bloco, 10 corridas, ó, posição do Galgo nos blocos, 10 corridas. Primeira bend, final médio. Cada bloco lá, eu posso definir a estratégia de qual eu quero que seja o primeiro, qual eu quero que seja o último. Para back, para lay, placet, para dutch, enfim, ó, depende da tua estratégia, né? Informações do bloco, 5 corridas, também, né? Eu posso pegar a estratégia, né? Eu quero que ele largue entre menor e igual a 2. Eu quero que ele, na arrancada, na primeira bend, na marcação da primeira bend, normalmente, ele chegue em segunda posição. Aí eu defino a minha estratégia de acordo com cada bloco. E isso se repete para 5, para 10, 5 e 3 corridas, certo? Essa é uma forma um pouquinho, bem simples, os filtros são bem simples. A única coisa que vai variar é a tua estratégia. Bah, Michael, mas aí, agora até vai mudar um pouco o capítulo aqui. Como eu faço, como eu faço para acompanhar isso depois? Então, olha só, aqui embaixo, aqui embaixo tem a opção, ó, de filtrar, salvar ou importar, tá? Quando eu salvo, ó, eu venho aqui, posso salvar e vai perguntar, tá, me dá um nome, então. Esse aqui eu vou colocar como nome de hiperfavoritos. Pronto, olha, ele vai dar um retorno. Foi salvo com sucesso. Salvou com sucesso o filtro, né? Para onde ele foi? Ele foi para cá, para a aba meus filtros. Certo? Então, ele está aqui, ó, Top Elite, Teste 1 e Favoritos. Eu quero ver, eu quero ver o Favoritos. Eu seleciono ele e clico em Carregar. Ele vai carregar o filtro para nós. Vou pegar o outro exemplo aqui, ó, Teste 1, que eu fiz antes desse vídeo, para a gente poder ter um exemplo. Ó, aqui, então, por exemplo, ó, posição dele no bloco Peso 1, no BRT é menor que 15, né? No BRT ele é o primeiro, então hoje temos um segundo, um terceiro, um quinto e um terceiro, né? Tudo com odds aqui do lado. Tá, Maicon, me mostra o Top Elite. Top Elite é um exemplo aqui, ó, o exemplo aqui hoje do Top Elite foi bem ruim, né? Foi um vídeo de bastante zebra pro Top Elite. E o IP Favoritos, que é o nosso. Cara, Maicon, me mostra, então, esse Teste 1 aí que tu fez. Eu criei ele no dia 11 de janeiro. Na verdade, nem sei que nem foi esse. Esse aqui foi o dia 11 de janeiro. Aqui do lado eu tenho a seguinte informação, ó. Depois eu vou voltar aqui para importar, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, no resumo, ó. Eu posso ver o resumo dele. A partir da data em que eu criei ele, eu tenho a opção de ver o resumo dia a dia dele. Então, por exemplo, aqui eu tenho dia a dia o resumo dele de como foi, deste filtro. Vai, eu quero mandar esse filtro para um amigo meu. Eu quero mandar um filtro para um colega meu de estudo que já compartilha os filtros e tudo mais. Então, eu clico aqui em exportar. Olha, ele vai abrir esse bloquinho para vocês e este código aqui, você vai mandar para ele. Você vai mandar para o teu amigo, teu parceiro, teu parceiro de negócio, enfim. Como ele vai importar? Nessa mesma aba aqui, ó. Importar. Ele vai clicar aqui e vai colar aqui. Obviamente que quando eu clicar em importar, ele vai dizer que eu já tenho esse filtro para não duplicar. Mas, se ele não tiver esse filtro ainda, ele vai mostrar para vocês aqui que está importado, né? Bom, eu não quero mais esse filtro. Vou dar um exemplo, esse teste, esse list que eu não quero mais. Clica em deletar. Apaga. Tudo certo. Ele vai eliminar de você. Não vai estar mais aqui. E, quando eu quiser carregar, eu só venho aqui e clico em carregar. Beleza? Tudo certo. Michael, como é que eu faço agora? Eu quero acompanhar. Eu tenho mais filtros. Eu quero acompanhar o resultado deles. Eu quero ter lá 10 filtros para ler e 10 para ver. Aqui eu quero fazer um acompanhamento, tá? Então, assim, aqui em relatórios, eu tenho a opção aqui, ó. Resumo dos meus filtros, o car. Quando eu clico aqui, eu tenho aqui, por exemplo, o resumo dos meus filtros. Então, eu tenho ali, teste 1, quantos dias de acompanhamento, galgos, quantos chegarem em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, qual é o percentual de back, qual é o percentual de back-placed, top 3, né? Eu vou colocar lá na 9365, delay e lay-placed, ou seja, não teve o código, né? Aqui eu tenho o acompanhamento deles. Posso clicar em detalhes, se eu quiser só exportar esse aqui, né? Eu posso vir aqui, posso exportar. E aqui tem um detalhamento do que ele é, né? Qual é que são as características dele. Certo? Então, eu tenho a opção de fazer a busca, eu tenho a opção de salvar a busca, eu tenho a opção de acompanhar os resultados, eu tenho a opção de exportar para compartilhar entre uma ou outra pessoa, né? E fazer um grupo de estudo para acelerar isso aí. Isso é uma parte importante, tá? Não adianta fazer só os filtros e não acompanhar os resultados. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Vamos pegar esse nosso filtro que a gente criou hoje, tá? Daqui um pouquinho, esse filtro pegou um resultado num dia, né? Pegou um resultado, hiperfavorite pegou o resultado só hoje. Hoje teve bons resultados. Mas pode ser que na semana que vem, pegue uma bear running de 10 dias e já não compensou. Então é importante você ter esse resultado e esse acompanhamento. Os resultados são guardados por 60 dias. Então, daqui a 60 dias, os dados de 60 dias para trás vão ser perdidos, tá? O usuário deixou de ser assinante, para de guardar as informações do filtro dele. Isso é meio simples, né? E 30 dias depois o filtro é excluído até para não acumular uma grande quantidade de informação. Mas isso é... tem muito tempo ainda para isso acontecer. Basicamente é isso, né? A aula ficou um pouco extensa, eu sei, ficou um pouco comprida, mas achei importante falar isso, trazer para vocês e aos poucos a gente vai trabalhando com outras estratégias, uma estratégia que vocês já podem testar, né? Podem testar esse hiperfavorite aí para que vocês consigam alcançar bons resultados. Tá bom? Fique com Deus e até mais!